Presidente, o Partido Os Verdes de Timor afirma que o Partido Os Verdes de Timor luta para liberar desemprego e promove a política e inclusividade. Também o PVT-Russo, o povo de Kisá, deposita confiança para o PVT e a eleição. Antes, a campanha, militantes ou simpatizantes, a campanha, a lei, o povo, simo o entusiasmo, o presidente, a estrutura, a pelo, a licença. Durante a campanha, o presidente do PVT, a lei, o juramento, a militantes, a lei, o juro, a raio, o Maroma. O serviço, o caso, a lei, o Vitoria, o Partido Os Verdes de Timor luta para o futuro jovem desemprego. Presidente do PVT, o PVT, o problema do Partido Histórico, o Fretelinho, o CNRT, não tem problema do artes rituais não marciais. Mas bem, o Hambri pode lutar para o jovem desemprego, não lutar para a política e inclusividade. Além de vermos o Hambri, o Hambri tem artes marciais no rituais. Também considera artes marciais no rituais mudar o povo malberto ou angloloso. Em Rússia, a estrutura do município, a do serviço de uma casa, onde ganha votos de confiança, o povo de Likissá e a eleição parlamentar, também o PVT cria meios onde o jovem desemprego. Tira para o serviço e ralheur. Mata! Mata! Presidente Partido Os Verdes de Timor, município Likissá, Ridwan do Santos Atetem. Partido Os Verdes, Hakara, Comarca, História, Fong e município Likissá. Povo roto, fovoto, xibapartido, 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 xibapartido. Rodihili, Partido Os Verdes e a eleição, e a loron ruanulura sem ida, fulam, maio, tinam, rihongrua, ruanulura sem todo. O povo de Likissá e a loron ruanulura sem ida, fulam, maio, tinam, rihongrua, xibapartido, 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 xibapartido. Durante a loron ruanulura sem ida, futebol, município Likissá. Participa o máximo, os militantes não apoiando a sida e a Likissá. Atividade eleitoral de Lá ou Rodiá, também retam segurança, Rússia PNTL, município Likissá. Não retam supervisão, Rússia CNE. Tua agenda, a campanha eleitoral deve aprova, Rússia CNE. Tua lorou, sexta-feira, aban, se ralou a campanha em município Bobonaru. Mãe Bela Bela realiza, tampa horário, campanha, partido político, ne, choque malo com o partido, libertação popular. Tamba nem, equipa decide, muda para o loroncelo. Mãe Bela estrutura decide, ato mobiliza, juventude, organização, no movimento, em um. Rodifo orientação, ato reforça, serviço e a base. Rodifo vitória para a PFT. Rodisilva, Batli Sarmento, ato reportagem para o programa Jornal Eleição. Ato retam informação, factuais, não atuais. Gata halua, inscreva-se e o canal RTTL. Hanejam botão notificação. Vou comentário, não vai tuta, vai medias sociais, se resselec.